E uma feira em Belém vai reunir empresas e trazer oportunidades de negócios. A partir de hoje, quem conta é a Fábio Cepeda. É a Expo Multimix, Márcio. Inclusive, a gente já está aqui no espaço onde a feira começa daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. Começa hoje, a manhã continua, termina só depois da manhã. Então, são três dias de evento para o pessoal aproveitar. Vou caminhar um pouquinho aqui. Alvaro Ribeiro já vai aproveitar para mostrar para vocês o espaço. Já tem vários estandes aqui que estão montados. Inclusive, são mais de 100 estandes montados aqui. Com os produtos expostos para o pessoal que quiser acompanhar, aquele lojista que quiser fazer negócio, é o espaço ideal para aproveitar. Quem vai explicar melhor a ideia de todo esse evento está aqui ao meu lado. Ana Raquel Fernandes, que é realizadora da Expo Multimix. Ana, bom dia. Obrigada pela sua participação. Sei que vocês estão na correria aí. O evento começa daqui a pouquinho. Está quase tudo pronto. Daqui a pouco vocês abrem as portas. Primeiro, eu queria que vocês explicassem, né? Qual é a finalidade desse evento? A quem que ele é voltado? Quem que pode participar dessa grande feira? Bom dia. Bom, a feira é voltada para os lojistas daqui do norte, tanto do Pará quanto do Amapá. E elas são empresas, indústrias e importadoras que vêm de todo o país, do Sul, São Paulo, para mostrar os seus produtos para os lojistas daqui. Então, é uma oportunidade única para encontrar com essas empresas, negociar diretamente com as fábricas, ter descontos exclusivos e ver os produtos de perto, né? Pois é. É importante até a gente esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando. É uma feira que não é voltada para o público em geral, aquela pessoa física. É uma feira voltada para aquela pessoa que tem o CNPJ, que tem o seu empreendimento, que tem aí os itens, vende vários itens. E esses itens, muito provavelmente, devem estar aqui porque tem uma grande variedade de produtos aqui em exposição. Com certeza. Nós temos exposição de brinquedos, utilidades domésticas, decoração, presentes, artigos de festa, artigos de bebê, tem até alguns de pet também. Então, temos muitas variedades, né? Tem bem sortidos. O lojista que quiser participar, participa como? Pode fazer o credenciamento online no site expomultimix.com, mas não tem desculpa para não vir porque a gente faz o credenciamento aqui também, na entrada da feira, e o estacionamento é gratuito. Sendo que a entrada também é gratuita? A entrada é gratuita. O local aqui é amplo, bem espaçoso, a estrutura é ótima. Então, vai ser uma ótima feira. Agora, é muito bacana, né? Porque a gente está falando aí sobre expositores que vêm para cá, estão reunidos aqui, que são de várias partes do país. Então, é aquela oportunidade de realmente ver de perto aquele produto que muitas vezes o lojista só compra online, né? Ele vê online, vê o catálogo e faz a compra. Aqui não, é que ele pode tocar, pode ver a qualidade do produto, pode ver a variedade e já sair daqui com a encomenda. Sim, com certeza. Além da facilidade de... São os mesmos expositores que vêm das grandes feiras de São Paulo. Eles estão aqui também, pertinho da gente. Então, não precisa nem viajar tão longe assim. E, para a gente finalizar, Ana, acho que é importante a gente deixar todo esse serviço, né? Então, começa hoje, vai até depois de amanhã, né? Qual o horário de funcionamento aqui do espaço, endereço certinho para o pessoal que quiser participar? Vai ser de 10 às 18 horas. Às 10 horas hoje, a gente vai ter a nossa abertura. E vale lembrar que às 4 e às 5 horas, a gente vai ter palestra com o nosso parceiro da Belém Negócios. Então, já é um extra para os lojistas também. É programação que vai além só da exposição? Sim, com certeza. A gente sempre busca agregar o máximo possível para o pessoal sair daqui com o estoque e as ideias renovadas, né? Para colocar no seu negócio. Olha, eu confesso que eu estou aqui e dá vontade de comprar e encomendar, mas não dá, viu, pessoal? Só relembrando, pessoa física, não tem como fazer a compra direta, mas você, que é lojista, é uma excelente oportunidade de vir fazer o seu negócio, encher aí o seu estoque, garantir também variedade. Inclusive, bem ali, Álvaro, mostra para mim, tem até produto de Natal já. Então, o pessoal já se antecipou aqui. Quem quiser já garantir as comprinhas do Natal aí para a sua loja, já se abastecer que a gente está no segundo semestre, agosto até o Natal é um pulo. Então, já tem aí também produtos de Natal, de Halloween, de tudo quanto é evento festivo aqui do nosso país que vende bastante também nessa época do ano. Ana, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí no evento. Vou reforçar para o pessoal de casa sobre a realização do evento. É a Expo Multimix. O endereço é na Igreja Centenário, que é da Assembleia de Deus, é o centro de convenção da Assembleia de Deus. O endereço é Avenida Augusto Montenegro, número 1802, bairro Mangueirão. Lembrando que a entrada é gratuita. O ideal é que você logista, você empresário, que tenha o seu CNPJ, faça essa inscrição antecipadamente no site do evento, que é expomultimix.com. E aí, só chegar aqui, ver todos esses produtos, checar tudo direitinho para poder fazer as suas compras, as suas encomendas, já tendo a certeza ali daquele produto que você gostou, realmente aprovou e vai conseguir vender na sua loja. Márcio. Acerta então, Fábio. Muito obrigado e agradeça a sua entrevistada. e agradeça a sua entrevistada. e agradeça a sua entrevistada. E agradeça a sua entrevistada.